Jô e o São Martins A adoração continua Um novo projeto Deus falou que tens pra mim A minha história Ele mudaria sim Um lugar de tristeza Colocaria alegria Nas horas de dor A paz em mim reinaria Deus cuida de mim Meu Deus cuida de mim Meu Deus cuida de mim Meu Deus Ele cuida de mim E agora Minha família Deus falou Vai levantar A enfermidade Por terra cairá A humilhação Transformaria em vitória Só quem crê Só quem crê Pode ver a sua glória Deus cuida de mim 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 Deus cuida de mim